E a guerra contra os escorpiões não para, viu? Com alto número de casos em vários municípios, duas cidades da região vêm adotando medidas diferentes para combater o animal peçonhento. Vamos ver na reportagem. Em Aracatuba, o surgimento de escorpiões tem sido motivo de muita preocupação. Na cidade, somente neste ano, 259 pessoas foram picadas pelo animal. E até agora, uma morte foi confirmada e outras duas seguem em investigação. Para combater os escorpiões, as autoridades do município adotaram uma estratégia diferente. Mutirões. Em escolas, creches, residências e também intensificaram a fiscalização em terrenos sujos. Quando a gente recebe denúncias também de terrenos baldios ou que naquele quarteirão que estamos trabalhando a gente faz a notificação, é passado para o planejamento, a Secretaria de Planejamento, que é uma parceira nossa também nesse combate, é feita a vistoria e aplicada uma multa. Aliás, uma notificação primeiro, dado um prazo para esse munícipe limpar. Caso ele não faça, a prefeitura faz a limpeza e aí ele vai ficar com uma dívida na dívida ativa da prefeitura. Hoje está em torno de R$ 600 o valor da multa, caso venha a ter esse problema. Outra cidade da região com grande incidência de casos é Guararapes. Do início do ano até agora, 170 pessoas foram picadas pelo animal peçonhento. Além das vistorias em áreas públicas, a principal ação de combate por aqui vem sendo a dedetização. O foco é na rede de esgoto, nas bocas de lobo, que eles vão, passam o veneno. Nós estamos em dois carros, duas equipes, seis cada um, para estar tentando matar a barata que alimenta do escorpião. Para a dona Iracy, todo esse trabalho traz um certo alívio, já que ela foi uma das vítimas dos escorpiões. Depois de ser picada, a dona Iracy precisou redobrar os cuidados dentro de casa. Agora, a aposentada, olha até atrás do sofá para ver se não tem nenhum outro escorpião. Nem imaginei, achei que fosse uma abelha, mas aí a dor era tão imensa, né? Falei, não, abelha não é. Vou ver o que é. Quando eu arrastei o sofá, era ele, o escorpião. Apesar das medidas adotadas pelos municípios, é fundamental que cada um faça a sua parte. Tem que ser feito um manejo ambiental, ou seja, eliminar todo tipo de criadouro que possa existir na residência, que possa estar alojando esse escorpião. Porque, na verdade, ele não está saindo da rede de esgoto para procura de alimento, já que lá tem, assim, uma vasta oferta de alimento. Ele está procurando lugares frescos. Então, a pessoa tem que estar eliminando todo tipo de entulho, telha, ladrilho, madeira velha, fechar as frestas e, principalmente, estar tampando a rede de esgoto, que é por onde ele está saindo. Obrigado. Obrigado.